Fala galerinha, bora bora artilheiros, aquele treino, Anderson Oliveira, chiclete, céu do rola moça, bora pra temporada 2024, hein, prepara a barba porque é tudo nosso, caralho. É nóis na fita e os playboy no DVD, é ponto correio, máquina de voar, caralho, ó, tudo nosso, olha que lugar maravilhoso. Terceiro treino, tá, de 2024, terceiro treino, lugar maravilhoso, ó, lá pra dentro, BRH, ó, só luxo, abraço, Deus abençoe aí tudo nosso, Deus e Nosso Senhor Aparecido abençoa, divino Espírito Santo abençoa os bichos na volta pra casa, hein, na glória do Senhor, amém.